Olá meus amigos, meu nome é Irã, eu falo aqui de São Paulo, já acompanho o Caio aí há duas décadas, reverendo o Caio. Deus abençoe o Braulio, Deus abençoe aí toda a equipe da Vem VTV. No ano de 1997, no dia 23 de dezembro, eu estava visitando uns amigos e eles estavam assistindo. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Evangelho. Estava assistindo uma fita em que o Caio estava pregando no ginásio, eu não lembro se era no Rio de Janeiro ou era em outro estado. Mas a mensagem era João 8, em que ele dizia, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. E o que me chamou a atenção, porque foi o primeiro contato com o Evangelho que eu tive, o que mais me prendeu foi uma experiência que o Caio, na mensagem, estava relatando, de quando ele era garoto, empinando pipa, às vezes não tinha vento. Então, para atrair o vento, era necessário assoviar. Isso eu fazia quando era garoto, e isso me veio à memória. Na época em que eu estava vendo essa mensagem, foi o que me prendeu, foi essa experiência. Eu me identifiquei pelo fato de eu ter vivido isso também. A gente assoviava. E conforme eu caio na mensagem, faziam assobio mais ou menos assim. Eu não sei o que acontecia no ginásio, as pessoas começavam a chorar, outras pessoas se assentavam, porque elas não aguentavam, talvez pela efusão do Espírito através da fala do Caio. E foi uma experiência maravilhosa. Eu me decidi pelo Evangelho naquela mensagem. Eu não sei se você tem essa mensagem. Eu estou atrás dessa mensagem aí. Era uma mensagem VHS. E eu me decidi pelo Evangelho. Em um mês, eu já comecei a pregar na igreja. E depois eu comecei a evangelizar os meus amigos de escola, evangelizar a minha comunidade. E até então eu já viajo por esse Brasil, já ministrando a mensagem do Evangelho nessa visão de Jesus Cristo através da chave hermenêutica que o Caio fez a sua tese em cima dessa verdade pautada em Cristo. Dizendo isso, antes de entrar numa questão, os meus irmãos se converteram através da minha vida. E teve um dia que um irmão meu mais novo perguntou pra mim onde que eu achava a inspiração pra poder pregar daquela forma uma mensagem simples, objetiva, fácil de compreensão. E eu apresentei o Caio. Falei, este é o responsável. A partir daquele dia, ele ficou fascinado. Assistia o Caio, buscava vídeos. E tanto é que ele casou e tem um filho de oito anos. O nome do filho dele é Caio Gabriel. E ele deu em consideração ao Caio. Ele ficou fascinado. E o filho dele, vez por outra, quase todo fim de semana, vem aqui em casa. E ele me viu assistindo o Caio na Vem VTV. E ele perguntou, quem que é esse homem aí? Ele falou assim, esse homem foi o homem que me inspirou a pregar, a servir a Jesus. E foi o homem que inspirou teu pai a dar o nome a você de Caio. O nome dele é Caio Fábio. E o seu é Caio Gabriel. Ele falou, por que meu nome é Caio Gabriel? Se meu pai deu o nome em homenagem ao Caio Fábio. Eu falei, porque o Caio, o Caio Fábio, ele é pregador. Ele é um mensageiro da palavra. E Caio Gabriel, a palavra Gabriel é mensageiro, é anjo mensageiro. Então você é o Caio Gabriel. E quase todos os fins de semana ele aparece aqui em casa e ele já pede. Coloca lá o Caio, coloca o Caio Fábio. Há oito anos de idade ele já tem essa simpatia pelo Caio. Maravilha, meu querido Irã. Maravilhoso, hein? Gostoso demais. Irã, querido, e você? Você é uma delícia de eu ficar ouvindo aqui. Gostaria muito de um dia te dar um abraço. E peço a todos os amigos que queiram nos alegrar para fazer a mesma coisa que o Irã fez enviando os seus vídeos para o nosso WhatsApp. O número está aí na sua frente. É por aí que você vai mandar. Irã, muito obrigado. E a mensagem que você procura está aí disponível. Você acha no meu YouTube, você acha no On Demand, ou se você escrever aí no campo de pesquisa da VemVTV, acho que o nome é O Vento do Espírito. O Vento do Espírito. Vê se você acha aí. O Gabriel lá dentro, se achar, mostra para o pessoal. O Vento do Espírito. É uma mensagem antiga. Deixa eu ver. Aí não vai ser fácil de achar assim. O show o quê? O show do Espírito, sem artista, só vendo. O Vento do Espírito, eu tinha que procurar nos Clássicos. É uma mensagem pregada num evento da Adonep. Veja no On Demand. Ela chegou a subir, Caio? Ah, ela passa aqui na VemVTV Clássicos. É? É, passa. Eu quero ser um... Mas você vai achar aí. E o Marcelo Cunha sabe onde ela está. Vai dar um jeito de colocá-la lá pelo Facebook. Para você ter uma referência. E poder achá-la por inteiro, toda. Eu vou pedir para ele fazer um recorte curto. Que remeta todo mundo para o lugar onde ela está inteira. Tá bom? Mas você vai ouvi-la de novo, Irã. Com a graça de Deus.